como está que a coenzima q10 é um suplemento que você já deveria estar tomando isso aí não tem muita novidade mas eu quero apresentar pra vocês uma coenzima q10 nova eu estou chamando ela de super coenzima q10 você vai entender o porquê dos seus benefícios é algo novo e eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com as pessoas que você gosta com familiares e com amigos próximos eu sou o doutor fernando lemos eu sou coloproctologista criador do canal do youtube chamado planeta intestino um dos maiores canais médicos do youtube já alcançamos todos os continentes e aqui nós só trazemos informações com comprovação baseados na ciência aqui não se aceita opinião do doutor fernando lemos o achismo de ninguém aqui tem que ter ciência envolvida e eu te convido se você por um acaso não é inscrito no canal tem pessoas que gostam dos vídeos seguem compartilham mas não são inscritos clico de desinscrever-se é um prazer ter você conosco e um pedido pra você fazer agora para não esquecer de um like curta esse vídeo só que é importante para o nosso canal canal é meu o canal é seu pessoal a coenzima que 10 eu considero um dos suplementos para não dizer o suplemento mais importante que todas as pessoas a partir dos seus 35 anos estourando 40 anos já deveriam estar utilizando por que doutor fernando lemos o mecanismo de ação principal da coenzima que 10 ela é um complexo antioxidante que ele acha dentro da célula no organela que chamamos de mitocôndria todas as células do corpo tem várias mitocôndrias só que é dentro dessa mitocôndria dessa organela eu gosto de dizer que ela é o que produz o combustível que é o que produz a energia dentro destas organelas e esse complexo antioxidante que nós chamamos de coenzima que é 10 é um dos integrantes principais para essa mitocôndria poder produzir o atp que é a nossa energia então se você tem baixa coenzima que 10 a mitocôndria vai ter dificuldade de sintetizar de produzir a coenzima que 10 ou melhor o atp e o atp energia baixa energia que você vai sentir você vai ter cansaço você vai ter fadiga você vai ter problema na memória você vai ter problema na parte cardíaca você vai ter problema do teu músculo esquelético músculo estriado que nós utilizamos porque porque na verdade as mitocôndrias têm todas as células do corpo mas principalmente em três locais cérebro coração e no nosso músculo esquelético então se tem muita mitocôndria quanto mais coenzima que 10 ser produzida nessas mitocôndrias locais melhores os benefícios pessoal tem benefícios que já tem comprovação em inúmeros artigos científicos quando você fala em coenzima que 10 você fala aumento de performance quer dizer você melhora o seu ânimo você melhora a sua produtividade você tem mais disposição para fazer as coisas do seu dia a dia o quem trabalha tem muitas pessoas com 40 anos 45 anos 60 anos 65 anos que eram passar muito ativas estão cansadas e muitas vezes é deficiência da coenzima que é 10 que ainda e infelizmente ainda é pouco falado pela medicina tradicional a recém agora que já estão falando da coenzima que 10 todo mundo deveria estar repondo e a outra coisa que já foi mais do que batido em artigos científicos é que combate o envelhecimento também tem grandes benefícios para a parte cardíaca porque melhora o tônus do coração ajudando a prevenir insuficiência cardíaca é excelente para nossa musculatura ajuda a ter uma contração com mais efetividade e um relaxamento melhor então é importante para as pessoas que utilizam muito concentração a coenzima que 10 é muito importante para quem trabalha com números para pessoas que estão estudando para concursos para pessoas que usam muito a lógica muito a concentração muita memória no seu trabalho no dia a dia ou até mesmo donas de casa que têm muitas inúmeras tarefas deveriam estar repondo a coenzima que 10 porque essa coenzima que 10 que é o substrato para a mitocôndria produzir a atp que energia ela vai baixando a partir dos seus 35 40 anos da idade só por isso todas as pessoas deveriam estar repondo a coenzima que 10 por isso que eu digo que muitos pacientes dizem a minha vida mudou depois que eu comecei a repor coenzima que 10 outro detalhe pessoal que tem que ser dito né eu falei para vocês agora que a idade faz diminuir produção da coenzima que 10 ponto e a outra coisa muitas pessoas utilizam remédios para baixar o colesterol para baixar o colesterol famosas estatinas né muitas pessoas utilizam e na verdade existe uma rota metabólica de um ácido chamado ácido mevalônico que na verdade é o que produz ao bic dona que tem a ver com a coenzima que 10 e que produz o colesterol se você tomar remédio para baixar o colesterol vai baixar a coenzima que 10 logo pessoas que utilizam remédio para baixar colesterol não só deveriam são obrigatórios utilizar a coenzima que 10 imagina com o passar dos anos ela já baixa mas você está usando uma medicação que age na rota metabólica para produzir coenzima que 10 vai baixar mais ainda então todos nós temos que estar utilizando coenzima que 10 eu não quero entrar nesses méritos agora mas saiu alguns estudos dizendo que cada a cada 150 pessoas que utilizam remédio para colesterol apenas uma realmente deveria estar tomando eu não sou como muitos médicos de redes sociais aqui vai dizer eu sou contra remédio colesterol não tem pessoas tem que tomar tem pessoa tem uma dislipidemia severa colesterol nas alturas triglicerídeos nas alturas que acabam formando placas de ateroma só que muitas pessoas têm nível um pouquinho elevado que poderiam modificar alguns hábitos e não precisar utilizar as famosas estatinas presta atenção no que eu falei no estudo em de cada 150 pessoas que utilizam apenas uma necessitaria de estar utilizando as estatinas pessoal sobre a coenzima que 10 que melhora energia que dá ânimo que é bom para o coração para os músculos então você já sabe isso aí tem muitas no mercado eu já quero dizer para vocês assim que infelizmente tem muitas coenzimas que 10 de baixa qualidade muitas coenzimas que 10 sendo vendidas a preço bem pequenininho e a coenzima que ele já tem uma dificuldade na sua absorção no trato digestivo então na verdade você imagina você está comprando gato por lebre ou às vezes pagando bem pouquinho e achando que está tomando algo de qualidade não faça isso converse com o seu médico ou tem alguma orientação de um especialista tipo esse vídeo que nós estamos aqui passando para saber quais coenzimas que 10 são de qualidade antes que muitas pessoas falem a doutor tomar o biquinol isso aí eu acho talvez nos vídeos que já falei sobre coenzima que eles eu tive umas centenas de perguntas o biquinol é proibido pela anvisa no brasil ser vendido como suplemento ele é medicamento então muitas pessoas estão comprando o biquinol e na verdade é falsificado sem contar que o biquinol ele é extremamente mais caro que o biquinol e hoje em dia sabe-se que a um biquinol com boa qualidade transforma-se no princípio ativo biquinol com uma facilidade extrema ainda mais se você usar uma coenzima q10 com qualidade e ainda mais se usar uma que eu chamo de super coenzima q10 que vou apresentar para vocês agora pessoal existe uma coisa chamada nanotecnologia que é isso aí para resumir para ficar fácil entender você pega as partículas do princípio ativo e diminui o máximo possível bem pequenininho e isso aí facilita a absorção e agora foi lançado uma coenzima q10 com a tecnologia nano com a nanotecnologia que na verdade aumenta em dez vezes a absorção ou seja muito mais eficaz mais absorvido do que se você usar em cápsula em pó ou em óleo olha que interessante além de tudo essa coenzima q10 que ela é líquida ela vem em frasco de vidro que isso aqui ajuda a estabilizar essa tecnologia da nanotecnologia ela tem associado uma vitamina e que é para manter estável os componentes ativos e não oxidar e pode ser diluído em água essa coenzima q10 com nanotecnologia é bem fácil a titulação dela olha só a cada uma gotinha tem 10 miligramas ea imensa maioria das pessoas precisa de quanto uma coenzima q10 de boa qualidade e 100 miligramas então dez gotinhas pingado na boca embaixo da língua está resolvido o problema se você quiser diluir em água pode ir em água dez gotinhas em 100 ml de água mexer e tomar que aproveita completamente pessoas que têm problemas cardíacos pessoas que estão afastando um pouco maior que querem ter um pouco mais de dosagem de coenzima q10 pode usar 15 até 20 gotas mas as dez gotas é o recomendável ainda mais que essa coenzima q10 ela é muito bem absorvida antes que você pergunte doutor fernando lembre-se onde é que eu encontro essa coenzima q10 em gotinhas em frasco de vidro que tem absorção dez vezes maior do que as outras coenzima q10 eu vou deixar pessoal descrito no link embaixo do embaixo do do título ali embaixo que a descrição do vídeo eu vou deixar escrito bem certinho ali o link para você conhecer essa coenzima q10 e seu descobrindo outras coenzimas q10 com nanotecnologia eu vou colocar também aqui no link que é para você poder ter conhecimento mas no momento esse é um lançamento muito importante aqui no brasil e eu gostaria que você conhecesse na descrição do vídeo clique ali e conheça eu gosto muito dessa coenzima q10 é a coenzima q10 que eu estou agora utilizando eu já utilizava uma coenzima q10 uma qualidade muito boa agora eu comecei a utilizar essa com a nanotecnologia dez gotinhas tá resolvido o problema qual o horário eu gosto muito após o café da manhã ou após o almoço não recomendo eu doutor fernando lembre-se que eu não recomendo utilizar após as 17 horas ok dá uma olhadinha descrição do vídeo vai estar o link ali conheça não esqueça se você não é inscrito se inscrever no canal e eu não posso esquecer pessoal de dizer tem muitas pessoas se beneficiando com a nossa página do instagram eu trago um conteúdo diferente do que eu trago aqui no youtube lá eu trago minhas rotinas de cirurgia trago pensamentos eu trago informações dicas sobre pacientes é muito interessante é dr de doutor ponto fernando underline que aquele tracinho junto à linha lemos dr ponto fernando underline lemos tem que ter o selinho azul para mostrar que é o canal oficial nós só temos um porque infelizmente tem mais de 50 canais páginas fakes doutor fernando lemos abraço a todos fiquem com deus e deu uma olhadinha na descrição do vídeo agora ali e conheça essa coenzima que é 10 com nanotecnologia abraço a todos